Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando Cabine, meu nome é Adarlan e hoje eu estou aqui com boiadeiro aqui, iniciante de boiadeiro Aragon Kids Com a bonetona aí do Tubarão de Ouro, manda um alô aí pra galera Alô Veio dormir na estrada toda, a gente está carregando aqui, município de Mira Norte Aí você assiste o vídeo até o final aí, vou mostrar aí encostando no embarcador E a parte das pontes lá, a parte das pontes lá que a gente vai passar lá, chegando lá na beira do Rio Araguaia Lá entre Santa Fé e o meu nome da cidade lá é, me esqueci o nome do outro povoado lá Mas quando eu lembrar lá nas pontes lá, eu informo o nome, lá no pontão, pontão Então é isso aí ó, Aragon Kids aí, o meu filmador aí, que vocês vão ver o vídeo aí Que ele filmou aí, encostando no embarcador Então vamos preparar a carreta agora pra carregar os garrotes Chama a vinheta Os cavalos lá ó, já estão trazendo os bois Já estão trazendo os bois lá pra cela E a Dallan, Feitosa França E a Aragon, estão um moço viajando pra pegar esses bois Eu entendi que o boi é esse É gente Vamos ver aqui ó, se o embarcador é meio Mas, deu certo A gente vem aqui ó, nessa mira Tem a mirazinha E aí ó, tem um pneuzinho Ficou alinhado aí ó Porta aí no embarcador E aí tá a boiada que tá chegando aí ó Boiada minha risca hoje Domingão Ó, 80 garrotinhas Aqui na região de Miranó Aqui os bois aqui subindo Parte 4 Deixe seu like no vídeo E apoia o papai aqui ó Os gados aqui estão chegando Se tu não viu o outro episódio, assiste Deixa o like Descreva o canal Calma, sobe um depois, sobe o outro Vem Meu Deus do céu Sabe que o motorista é bom É isso aí mesmo O motorista, ele gosta Sabe o meu É muito velho Saber Tudo bem passar Vou tirar o outro Voltar isso pra cá E aí tu solta aqui depois Tá Vou tirar o outro E aí, viajando, que estamos fazendo a maior luta. Ó, tá ligado, é nove, cara, é nove. Nove! Ê, vamos filmar aqui o tazã, cara, o tazã. Vai, tazã, agora de lado. O tazã pegou na cruz e pó. Vai, agora, sai de pó. Pronto, tem que colocar força, só na força da gravidade, viu? O molhadeiro de dois anos dá para você entender aí, ó. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ai, tô cansado, eu vou morrer. Agora eu vou. Chegando aqui na entrada, aqui fazenda Araçulândia. Araçulândia, e nós vamos naquela fazenda agropecuária pela vista ali. Vamos descarregar lá no remanço, fazenda remanço. Ó o plantiozão de milho aí. Aí vocês assistem o vídeo aí que a gente vai mostrar aqui. É a parte da estrada, das pontes. E aqui também tem uma aldeia para cá, uma aldeia, gente. Uma aldeia, né? Tem umas cinco pontes e os matavôes. Vamos ver como é que a gente passa aí na dois pias. Ó o tamanho da carreta aí, ó. Abre aqui o vídeo. A gente tá aqui do tamanho da bichinha. Para andar nessa estadinha aqui é para andar só tudo. Então vamos aí, segue o vinheta. Olha aqui, a gente tá no Mata Burra aqui. Aqui, estamos pegando os bois aqui. Já pegamos os bois, estamos chegando aqui. Aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Aqui, o Ardalã, o Ardalã, o instrutor da cabinha, a gente tá passando aqui com os bois. Aqui, o Ardalã, o Aralã, 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 o Aralã. Estamos chegando... Ah, é aqui, eles daqui, ó. Com a carreta tá aqui CHEI de bois. Olha aqui o ardalão Caminhão só aqui Caminhão só na alta Grandãozão Boi aqui Os grandãozão aqui Passando aqui Aqui na rua Aqui está o caminhãozão Toda cabrinha Agora vamos passar um matagô Porque ele não é alinhado com a estrada Para que a carreta fica muito ruim A diferença Mostra lá Aqui a carreta de burro Mata burro Mata burro Aí eu vou jogar para cá Mostra aqui Bem na bela de cinco Na bela muito cai lá fora É Aí ó Passar aqui Ali a carreta passou Está meio forfando Passa o cavalo Mostra lá no retrovisor Agora Mostra lá no retrovisor Passa o primeiro matagô É o primeiro matagô Primeiro matagô Ali agora vai ter um mais apertado ainda Beleza? Vamos para o segundo matagô Alô gente Aqui eu estou No matagal estreito Aqui Aqui Meu Deus Meu Deus Aqui Os Estão estralando Lá As madeiras estão estralando Lá E tem oitenta Garro 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 Isso ali é profundo Estão estralando Lá Espero que não caia Ainda tem outra curva lá Que pode cair Ainda tem outra curva Tem outra curva estreita lá Tem outra curva estreita Ainda Para passar E é perigosa Pode O caminhão E tombar Estamos chegando na ponte Aqui Um curva estreito Que Se cair Já era Que tem piranha Muitos piranhas E animais E pode Tem que ter cuidado Senão pode cair A gente vai estar passando Aqui A murária Aqui Meu Deus Tá estralando Tá estralando As árvores Aqui As madeiras Aqui Tá estralando Tá estralando Tá estralando Tá estralando Tá passando Ter a rua Mas tem outra curva Mas tem outra curva Por baixo Lá Mas tem outra curva Lá Muito perigosa E tem que passar Cuidado Porque aqui Tá cheio De pé De escorregadinho Pois Tem que tomar Muito cuidado Aqui Na região Aqui Olá Na terceira ponte Mostra lá Tá vendo Aqui não tá passando Não Fizeram um desvio Olha aqui Mostra o desvio Aqui Agora vamos entrar Pelo desvio Tá Mostra aqui O desvio Tem a meia banda Olha pra mim O desvio Tem a meia banda Então tem que ficar Muito cuidado Com a bicha Não tombar pra lá Que é dois pis Tem que ter o cuidado Agora É no caso De inclinação Quer ver? Mostra Mostra aqui No retrovisor Tá bom Vai lá pro outro Agora Tá bom 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 Vai pra cá, senhor. Vai pra mim. Agora mostra lá. Tá faltando só mais uma ponte. Vamos acompanhando as pontes aí pra você ver qual é a dificuldade do negócio. Essa aqui tu tem que descer e filmar lá, ó. É só os pauzinhos réis, tá vendo? Uhum. Oi, gente. Aqui é... Aqui o meu pai tá em um lugar muito estreito. Aqui só tem uns pauzinhos aqui. Aqui é muito mais perigoso. E aqui uns fiozinhos de coisa pra segurar. E uma coisa grande aqui pra segurar. Tem que tomar muito cuidado aqui. Isso daqui tem muito perigo. Se cair... Tem... Muito cuidado aqui pra passar. Se cair já era. Estão estrondando as coisas... Os pauzinhos. Espero que não caia. Aí depois de toda aventura nós chegamos aqui na fazenda. Fazenda Remanso. Saímos lá de Miranote e chegamos aqui na Fazenda Remanso. Rodamos... 333 km. Aí depois de todas as dificuldades das pontes aí. Deixa eu mostrar aqui o rapaz que tá filmando em algumas filmagens aí, ó. Aragon Kids. Também tem um canal no YouTube chamado... Aragon Kids. Aragon Kids. Que é ensinando o alfabeto em inglês. Entendeu? Aí... Deixa eu ver aqui. Se inscreve no canal. Se você tiver gostado do vídeo aí. Lembrando daquele like. Se inscrever no canal e compartilhar com os amigos aí. Aí ele vai mostrar aqui a última curva. A última curva. Ele vai fazer a última curva aí. Pra mostrar aí... A chegada. Que ainda tem a última curva aqui. Tem que ser enxada molada. Senão não consegue fazer não. Bate ali o canto da carreta no... 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 Matabu. Então vamos... Lá pro vídeo lá embaixo. Oi gente. Aqui hoje estou no Matabu. Chegando na... 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 Na fazenda. E aqui tem que ser pró aqui. Pra passar nesse... Nessa curva aqui. Se não cai. Bate aqui na placa aqui. Tem que ser muito bom. E tá fazendo a curva aqui. Tem que ser bom. Pra fazer a curva. Aqui. E aqui tá essa madeira estreita. Aqui ó. Que pode cair aqui. Se não... Se não é o fim aqui. Da... Da... Do caminhão aqui. Aqui ó. Aqui ó. Aqui pode quebrar. Tá estralando aqui a madeira. Aqui ó. Estamos chegando aqui. Aqui. Espere que não quebra aqui. Tá estralando. Tem que ter muito cuidado. Aqui ó. Só falta as... As... Seis rodas pra sair e... Aí conseguimos. Deixar os boi aqui ó. Pronto. Olá gente. Já chegamos aqui. Na fazenda. Já estamos descarregando os boi. Da fazenda remanso. A gente já tá descarregando os boi. Aqui ó. Estamos esperando aqui. Foi uma luta para trazer aqui. Mas... Tamo aqui. Já vão sair os boi grandãozão. Olha que os boizão aqui ó. Chegando. Uns chegaram quase morrendo. Correndo. Esses daqui tão vindo... Calma. Epa. Outra aqui ó. Tendo descarregando. Agora tá entrando aqui o outro. Não cair, mas... Tem problema não. Tá pegando. Tá pegando. Tá pegando. Tem que morrer. Tô achando que vai morrer. Tem que andar com cuidado aqui. Porque esse daqui é um Tá chiquinho, mano Fica um pouco mais longe Os blocos aqui estão descendo igual loucos Esse daqui tem que descer calo Senão cai Vai sair Olha que os boizão aqui voltaram Tá parecendo que estão andando de Patices que estão caindo desse jeito Mas estão caindo por causa da lama Pera loucura Tão caindo mal doido de novo Agora são 20 que vão sair Aqui estão caindo Descarregamento Coloculido com sucesso Gente Tentando descarregar os bois Já Tentando descarregar os bois Acair a pensar